Jesus Cristo pagou com a sua própria vida Então esse foi o sacrifício do Filho de Deus Aquele que veio, encarnou e admitiu para si o nosso pecado Carregou sobre si o nosso pecado Cumprindo a promessa, cumprindo a Palavra de Deus O processo de esvaziamento no qual Jesus Cristo veio até nós E se torna um homem Eu quero ler Filipenses 2, 5 a 11 Mas vou ler rapidinho, veja só Filipenses 2, 5 a 11 diz De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos homens E achando na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo pediente até a morte E morte de cruz Pois também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai O Senhor Jesus Cristo sentava no seu trono de glória Como eu já falei para vocês De eternidade e eternidade Mas Antes da fundação do mundo Sabendo a mim e da sua necessidade Ele já se dispõe Eu vou Eu vou descer Eu vou aprimando Não da minha deidade Porque ele sempre foi Deus Ele nunca deixou de ser Deus Mas abrindo mão da sua glória Eu vou dar aqui um exemplo Claro que um exemplo falho Mas eu vou dar esse exemplo É como um rei Um rei que está sentado no seu trono